Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcom. Hoje nós estamos com a personalidade da cultura e da arte cearense. Ele que é professor universitário e pós-graduado em antropologia. Nós estamos aqui com José Mendes Fonteles, filho, o Babi Fonteles. Bom dia, Babi. Tudo bem? Muito grato, Júlio. Bom dia aqui aos amigos do Cult Pop.com. É isso aí, Babi. A gente vê que com toda essa sua formação e você atuando na área, dali sobra tempo para escrever. Como é que você consegue realizar todas essas funções e muito bem? Na verdade, assim, o escrever sempre fez parte da minha vida desde a adolescência. Começando a escrever as primeiras poesias que depois viraram canções e mais adiante dos anos 20 em diante, isso se intensificou mais e eu passei a escrever mais cotidianamente letras de canções que eu mesmo musicava. E depois, por conta também da formação acadêmica, um pouco mais adiante, eu tive que escrever mais profissionalmente, vamos dizer assim, por conta da vida acadêmica. Então, artigos e dissertação de mestrado e depois tese de doutorado. De sorte que escrever fez parte da minha vida, do que eu fui me constituindo, tanto como artista, como acadêmico. E uma coisa que eu fiz ao longo desses anos foi favorecer também que outros escrevessem, os povos indígenas, professores indígenas em formação. Foi algo assim que me trouxe uma alegria, um prazer bem grande, de perceber que um povo que até então não tinha domínio dessa ferramenta que é a leitura e a escrita, se descobre como intelectual também, com muitas histórias interessantes para contar e fazendo isso com uma competência reconhecida por muitas pessoas, inclusive essas agências responsáveis pela formação acadêmica no Brasil, como o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então, estou com os livros aqui, uma das coleções mais interessantes. Aqui nós temos duas coleções, eu te falei que uma das alegrias e prazer foi exatamente fazer, contribuir para que os povos indígenas pudessem se tornar autores. Aqui nós temos uma coleção de 14 livros. Nesses 14 livros, que é do povo Tremembé de Almofala, eles estão escrevendo sobre temas que eles pesquisaram no curso de Magistério Indígena e Tremembé Superior, que foi esse primeiro curso de formação... Eles escrevem o livro? Eles escrevem, eles são autores da pesquisa que originou esse livro. Então, o meu trabalho foi organizar isso nessa forma de publicação de livro. Por exemplo, Medicina Tradicional do Povo Tremembé é um livro bem original, produzido por eles, com conhecimento da tradição deles com medicina. Outro livro, História da Educação Diferenciada Tremembé, e aí tem outros vários que a gente poderia... É uma coleção de 14 livros, essa primeira coleção, com essas temáticas tremembéis, e tem mais uma outra coleção também dessa mesma etnia, do povo Tremembé de Almofala, que eles publicaram pelo MEC. Essa foi publicada pela própria UFC, Universidade Federal do Ceará, e essa pelo MEC. Nós temos aqui, por exemplo, Tremembé, Deuses do Mar, nós temos Fundamentos Legais da Educação Escolar Indígena, nós temos Dicionário do Pescador Tremembé, Descobrindo a Vida do Pescador Tremembé, Manual do Pescador Tremembé. Então, ao todo, são 19 livros, tem mais um CD e um DVD que eu não trouxe. Interessante. Você facilita, então, o próprio povo Tremembé historicizar a sua existência aqui nesse... Você é especialista nessa questão do povo Tremembé, ou tem outros povos que você também atua? Tem outras etnias, mas a antropologia nos ensina a escolher um povo para ao longo da vida a gente poder se aproximar, se inserir no cotidiano, para a gente ter o mínimo de autoridade de poder falar que conhece alguma coisa a respeito daquele povo. E aí, como eu estava dizendo antes, acompanhar esse processo de aquisição dessa ferramenta, que é a leitura e a escrita, e vê-lo se tornarem autores das suas histórias, dos seus livros, é algo, assim, que traz uma alegria grande. E mais ainda, é algo inusitado. É a primeira vez que a gente tem, assim, uma coleção tão grande de livros produzidos por uma etnia indígena no Brasil, com esses temas produzidos a partir de um curso de formação de professores indígenas. Então, é algo original também na história do país, essa coleção que está aqui. E aí, eu tive, assim, um mérito, um privilégio de ser o organizador disso. Mas, vamos dizer assim, a produção intelectual mesmo é deles. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre duas coisas. Primeiro, o que é Tremembé, o que significa Tremembé, a palavra. Outra, essa questão também de eles serem especializados, eles serem povos ligados ao mar. A jangada cearense, tem alguma coisa a ver com o Tremembé? A criação, o formato da jangada. No curso de história, na época, eu dava aula na UES, professora Joina Freitas Borges, atualmente na Universidade Federal do Piauí, lá no Departamento de Arqueologia. Então, a Joina, ela conseguiu detectar o momento em que essa palavra surge para designar aquele povo, e não era um povo só, eram vários grupos espalhados, grupos pequenos, de 12, 15, 20, 60 pessoas, ao longo desses mil quilômetros de costa, como eu dizia antes, que vai do Rio Açú, no Rio Grande do Norte, ao Gurupi, no Maranhão, passando aqui pelo que depois passou a ser chamado Ceará, e o Piauí. Então, a Joina detectou que no século XVII, passou a ser chamado, esse povo que era chamado de Tapuio, esses grupos de Tremembé. Essa palavra, ela já traz, vamos dizer assim, um encontro de algumas línguas, um pouco da língua mesmo do Tremembé, antigo, do Tupi e do português. De sorte que ela já reflete esse processo de desencontros, de encontros, do que o pessoal chama de, dessa mestiçagem que está acontecendo ali. E eles se apropriam dessa palavra, passam também a se autodenominar com essa palavra, no momento Taramembé, ou Tramambé, mas com esse mesmo significado. É um povo, fundamentalmente a palavra sugere isso, é um povo que habita uma região pantanosa. Porque a resistência se deu, principalmente, do grupo de Almofala, onde tem o Mangue, ainda hoje, ali na foca do rio Aracatimirim. É por isso que o nome Almofala, também faz uma referência a isso. Ao contrário do que alguns sugerem, que possam ter sido usadas, se tiveram ali, não é isso. Por causa do começo, algo, né? É, eles mesmos contam isso, né? Que os portugueses vinham, chegavam ali, e eles escondidos no Mangue, assustavam os portugueses, né? Aí eles diziam assim, é a terra onde as almas falam. Almas por quê? Porque não viam as pessoas, viam só as votos e pensavam que eram almas. É interessante, bem interessante. Então, são muitas histórias que esse povo tem para contar, dessa resistência, da sua cultura original, da sua cultura tradicional. Então, esse povo é um povo, assim, como eu dizia, que para poder entender o que é o Ceará, e o que o Ceará vai se tornar depois, é preciso conhecer esse povo um pouco mais de perto. Aterrime, 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 aterrime. O senhor atua também nos movimentos de formação de professores, né? Fale um pouco a respeito do curso de Magistério Indígena Tremembert Superior, o MITS. Esse curso, Júlio, ele é algo único que foi produzido na história da educação do país. E eu sei também que foram raros os que seguiram esse mesmo procedimento no mundo. Isso hoje a gente já tem esse levantamento. Por que ele é tão especial? Você imagina um povo, até então, 98% dos adultos não sabiam ler nem escrever. Uma comunidade, diria assim, analfabeta. Como é que uma comunidade analfabeta se apropria da técnica e do poder de criar um curso de nível superior? Porque, raciocine comigo, quem está autorizado a criar curso de nível superior é uma instituição chamada Universidade. Dentro dela tem uma pró-reitoria de graduação. Dentro dessa pró-reitoria tem um órgão chamado Câmara de Educação, que é responsável pela criação do projeto pedagógico desses cursos. Então, é um saber muito técnico, em que nem todos os professores, inclusive, da universidade sabem fazer isso. Existem técnicos especialistas na área de educação para criar esses cursos. E, com o St. Membese, em 2006, nós iniciamos a revelir da universidade um curso de nível superior. Era um curso que, se você tem uma ideia, não tinha recurso, não tinha reconhecimento oficial, então ele acontecia na aldeia. E eram amigos meus, professores, que eu convidava para dar aula de graça, vamos dizer assim, como voluntários nesse curso. Durante dois anos ele funcionou assim, sem nenhum recurso, totalmente como trabalho voluntário. Em 2008, é que nós aproveitamos um edital que saiu do MEC para fomento de curso de nível superior e pedimos a aprovação de um projeto financeiro para esse curso e pedimos à Universidade Federal do Ceará que reconhecesse aquele curso do St. Membese como curso de graduação na modalidade licenciatura intercultural. Foi o primeiro do Nordeste do Brasil, um dos primeiros do país. E a universidade reconheceu. Porque nós fizemos um caminho nesse processo de apropriação que eu estava dizendo para você, que a comunidade fez, que não tinha como a universidade não aprovar. Nós conhecíamos da legislação, nós tínhamos aprovado o projeto financeiro. E aí foi muito interessante, porque esse curso aconteceu integralmente na aldeia Tremembé. Uma semana por mês. Criou estrutura lá ou como estava? Lá, lá do jeito que estava, na estrutura das escolas, era o espaço com aulas de campo, com pesquisa feita pelos próprios indígenas e uma coisa inusitada. Você imagina um curso de nível superior de uma universidade federal do Ceará, que é uma das melhores do país, ter entre os membros do corpo docente, pessoas que não fizeram um concurso, não sabem ler nem escrever? Pois eu lhe digo que esse curso teve, entre os membros do corpo docente, alguns índios Tremembéis, como Cacique Jovenance, Pajé Luiz Cabocco, Zé Binha, Augustinha Tuchal, que foram reconhecidos como docentes colaboradores. E digo mais para você, eles foram remunerados, receberam por hora a aula o mesmo valor que um doutor recebeu. Isso com parecer jurídico, sim, senhor, uma coisa única. Na época, o professor Gesualdo, tudo feito dentro da lei, com parecer jurídico, da procuradoria jurídica da universidade. Essa é uma história que um dia a gente precisa contar. Só essa história, ela daria assim para a gente poder fazer um longa metragem, porque foi uma coisa muito ousada e tudo dentro... Ainda é, né? Ainda é muito ousado, muito inusitado. E no dia 6 de março de 2013, 36 professores da etnia Tremembéis receberam um diploma único e exclusivo de professores do Magistério Indígena Tremembé Superior formados pela Universidade Federal do Ceará. Então, é um curso único, exclusivo, com essa história de sucesso. Dois anos depois, veio uma equipe do MEC que faz avaliação dos cursos e deu a nota, a nota máxima é 5, deu a nota 4,7 para esse curso. Então, foi muito bem avaliado. E a produção intelectual, eu já mostrei para vocês, que é aquela coleção de livros lá. Professor, atualmente o senhor coordena o Programa de Apoio aos Processos de Subjetivação e Educação Indígena, o APSEI, né? Também é membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação. Como é que é isso? Explique melhor tudo isso. Como é que esse projeto funciona e como é que o senhor atua nesse projeto? O APSEI, que é um nome que eu inventei para um programa de extensão que eu criei há mais de 10 anos, chamado Apoio aos Processos de Subjetivação e Educação Indígena, esse programa, ele está na base desse projeto tão ousado que eu lhe falei, que foi a criação desse curso de nível superior com a comunidade de Tremembé para formar os professores de Tremembé. Então, esse programa, na época era um projeto de extensão, ele nasceu com essa intenção de apoiar as lutas dos povos indígenas do Ceará. Eu digo sempre que no dia que esse país respeitar os povos indígenas e os seus direitos, isso é o sintoma, é a régua que vai medir que o conjunto da sociedade brasileira já alcançou plenamente seus direitos. Porque se você pegar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, os piores índices não estão nas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão nas aldeias indígenas do país. Por exemplo, mortalidade infantil, expectativa de vida, renda salarial, onde todas essas coisas é menos e outras coisas, infelizmente, ainda hoje, é nas aldeias indígenas. Então, esse programa nasceu com esse intuito de apoiar as lutas dos povos indígenas, tomando como ponto inicial exatamente a luta por educação. E um dos frutos mais inusitados, mais lindos, mais belos, e que trouxe uma mudança significativa na vida dos povos indígenas, principalmente dos Temebés e dos outros povos que participaram de um segundo curso também que eu criei, Itapeba, Pitaguari, Canindé, Junipapo, Canindé e Anacé, são esses cursos de formação de professores. Porque, pela porta da educação e das escolas indígenas, começaram a chegar nas aldeias recursos que, durante o longo desses 500 anos, não tinham acontecido ainda. Uma segurança alimentar, pode parecer pouca coisa, mas a merenda escolar trouxe uma segurança alimentar para as aldeias. Pessoa que está de fora, na cidade, às vezes, não tem noção disso. Um salário de professor, mesmo sendo um contrato temporário, como ainda hoje é, infelizmente, no Ceará, o governo resolveu esse problema, ainda não quis fazer concurso para a professora indígena e aí fica dizendo que é problema técnico, isso não é isso. É falta de vontade mesmo política de resolver isso, porque os meios têm para fazer isso. Então, mesmo assim, contratos temporários, mas trouxe recursos para dentro da aldeia que não existiam. Até então, quando entrava algum dinheirinho, era do salário, do pagamento das pensões dos aposentados. e a escola veio trazer um aporte financeiro incrível. Hoje você chega nas aldeias e você vai encontrar, por exemplo, até alguns indígenas com carro, casas construídas de tijolo. Minha aranha se tem ver, vai testa que testa pular, pois ela hoje vai crescer, vai ver a paia minha. Vista linda lindô, dozô, vista linda lindô, dozô. Vista linda lindô, dozô, vista linda lindô, dozô. Então, eles requerem esse status de poder consumir até esse modo de vida, com toda a ambiguidade que isso tem. Mais na frente, eu sei que eles vão rever isso. Mas é para ver se tem uma relação menos desigual com a sociedade envolvente. Isso é para as pessoas entenderem, senão só vão entender pelo viés da aculturação ou desaculturação do indígena. Então, esse programa de extensão veio apoiar essas lutas, principalmente a luta pela demarcação dos territórios, que é algo que continua sendo importantíssimo na pauta dos povos indígenas. Toda essa luta pela educação tem um objetivo maior, é preparar as novas gerações para a conquista e a gestão dos territórios indígenas. Não basta conquistar, tem que gerir esse território e gerir nos tempos atuais. Então, hoje a formação acadêmica é fundamental para as novas lideranças indígenas. É uma coisa interessantíssima que está acontecendo no Brasil. Isso trouxe uma espécie de observação nacional sobre o seu projeto e também se isso teve uma repercussão internacional? Sim, teve. E aí, eu adentro nesse projeto, um programa também de pesquisa, que é o Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Ele nasceu inicialmente de um projeto da UFRJ, através de uma colega minha, professora Mônica Pereira dos Santos, e com uma articulação internacional, Cabo Verde, Espanha, Portugal, Grã-Bretanha. Recentemente também chegou México, Chile, temos contato com Canadá, Angola está chegando, tem contato com Itália e Suíça. Então, a tendência é esse observatório crescer. Nós estamos interessados em ver de que maneira é que professores estão sendo formados nessa rede que nós criamos com esses países, como é que eles estão sendo formados para essas questões, inclusão social. Não dá para imaginar que a universidade seja um lugar somente de produzir ciência. Essa ciência precisa estar a serviço exatamente daqueles que estão a necessitar de um Estado, de uma intervenção da sociedade que favoreça, para que possam ter seus direitos garantidos. Por incrível que pareça, você vai encontrar situações em países ditos de primeiro mundo, que necessitam também de um Estado mais social. E a universidade precisa ter sensibilidade e competência para formar professores, formar educadores que tenham competências nessas questões, tanto para ensinar quanto para intervir. Então, a função do observatório é essa. E eu participo do observatório com essa pesquisa feita com formação de professores indígenas aqui no Nordeste do Brasil. E o nosso intuito é que nós possamos ter, num tempo breve, se Deus quiser, uma universidade mais comprometida com esses segmentos da sociedade que necessitam exatamente de políticas públicas mais favoráveis para que a gente crie sociedades mais justas, mais igualitárias. mais equânimes. É isso. Música Amém. 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 Amém.